Miga, isso é gente Onda do nome é Mercedes É um nego pra quem tá fora Deixe essa foda rebola Essa mina tá em bola Sabe que ela rebola Faz sobrana e ele chora Não bebo água, é só Coca-Cola Vai, o cara me apoiou, ele sabe da nota Tô tentando ver uma cota Quero ver se ela me nota Quero dinheiro pro meu faixa preto E o resto lá está botando a porta Toda música é um coisa diferente Você sabe que ninguém te suporta É porque o trago só é tão a ninguém Só faço isso pra ter minha cota Se não gostar pode falar daqui Essa massa não gostou, só se coça Sei que a ideia eu não tenho fama Mas eu tô quase gravando o dente Ela disse que quer fazer diferente Interesseira que é colar com a gente Tá cansada, bitch, então se sente Vou demorar, vou de tempo quente Sou do Nordeste, cê sabe da gente Hoje eu tô cheio das clientes Bitch, safada, quer sentar pra gente Mano, ela quer dar pra gente Já foi lesa, veio lá do Oriente Mó fome, mano, de cachorro quente Quero ir lá do banheiro, mano, isso é urgente Sabe que não aguenta o meu pente Souza que faz diferente Souza é o mais diferente Eu derrubo isso aqui, meu nego Sabe, eu faço isso tão fácil, nego É que o tempo não para, nego Lembro que fiz isso aqui em emprego Empilhando notas, dente cravejado Correndo na pista, sempre tô atrasado Ela tá comigo Porque eu sou mais bravo, diferente Desse cara que são falsos Bebo Coca-Cola, ela já foi minha fã Eu derrubo isso com a gangue Cheiro dela é de hortelã Levo isso aqui de manhã Eu só penso na manhã Eu só subo na manhã Tô no morro de plantão Jota dela tá pingando Se der mole eu já lambo Negra eu passo escorregando Negra eu passo escorregando Onda do nome é Mercedes Tá nego pra quem tá fora Bitch, safada, rebola Essa mina tá em dólar Sabe que ela rebola Passa o branco, ele chora Não bebo água, é só Coca-Cola O cara o Luca me apoiou Ele sabe da nota Tô tentando ver uma cota Quero ver se ela me nota Quero dinheiro pro meu faixa preto E o resto não está batendo a porta Toda música é um clube diferente Você sabe que ninguém te suporta Você sabe que isso é igual a ninguém Só faço isso pra ter minha cota Se não gostar pode rolar da gangue Mas a moça não gosta, só se gosta Eu sei que ainda eu não tenho fama Mas eu tô quase grave, já não tem Ela que se quer fazer a diferença O interesseiro é quem cola com a gente Tá cansada, bitch, então se sente Vou demorar, pode tampar com o quente Sou do Nordeste, cê sabe da gente Hoje eu tô cheio das clientes Bitch, safada, quer sentar pra gente Mano, ela quer dar pra gente Japonesa, velho lá do Oriente Mal fome, mano, de cachorro quente Quero ir lá no banheiro, mano, isso é urgente Sabe que não vai dar o meu pente Souza que faz diferente Souza é uma liberente Eu derrubo isso aqui, meu nego Sabe, eu faço isso tão fácil, nego É que o tempo não para, nego Mesmo que fiz isso aqui, emprego Amém Estim aproveitando É que também